olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia a pedido da maura cardoso ok bom esse ponto ele é múltiplo de 10 mais um então primeiramente eu vou fazer aqui 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 ok e lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra e bom então aqui eu fiz múltiplo de 10 tá e acrescentei mais uma correntinha extra agora vou fazer mais uma correntinha tá e aqui vou fazer um ponto baixo o dar uma laçada vou contar um dois três quatro aqui na quinta correntinha eu faço aqui um ponto alto aqui no mesmo lugar dois três quatro cinco seis sete pontos altos tá vou contar aqui um dois três quatro cinco aqui na quinta correntinha um ponto baixo vou repetir um dois três quatro aqui na quinta correntinha eu faço meu leque tá são sete pontos altos 3 4 5 6 e 7 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo esta primeira carreira então aqui vou fazer a segunda carreira tá faço uma correntinha e vir aqui pra ficar mais fácil tá então aqui ó 2 3 4 5 6 7 8 correntinhas tá vou dar uma laçada vou contar 123 aqui na quinta correntinha vou fazer meio ponto alto faço uma correntinha de espaço dou uma laçada no ponto seguinte eu faço um ponto alto uma correntinha de espaço na correntinha seguinte eu faço um ponto alto duplo ok uma correntinha de espaço vou dar uma duas três lançadas na correntinha seguinte eu faço um ponto alto triplo ok assim dessa forma faço uma correntinha vou contar aqui no leque 123 aqui no quarto ponto passo um ponto baixo faço uma correntinha agora vou dar quatro lançadas uma duas três quatro lançadas tá bem aqui no ponto baixo e vou fazer um ponto alto quádruplo tá então aqui é só tirar de dois em dois ok faço uma correntinha agora vou dar três lançadas três lançadas aqui então olha só aqui tem umas cordinhas tá então eu vou pegar aqui ó duas dessa porque aqui embaixo tem duas aqui em cima delas tem mais duas então pegar aqui de cima aqui ó duas lançadinhas tá e faça que um ponto alto triplo assim desta forma uma correntinha de espaço agora vou dar duas lançadas na minha agulha e vou fazer a mesma coisa aqui tá então aqui embaixo tem duas lançadinhas e aqui em cima tem mais duas olha só aqui embaixo tem duas vou pegar nessa daqui de cima ok e aqui eu faço um ponto alto duplo ok tirando assim de dois em dois em dois faço uma correntinha ou dar apenas uma lançada para fazer o ponto alto então eu vou fazer a mesma coisa aqui então eu não vou pegar aqui de baixo vou pegar aqui do meio tá as duas lançadinhas aqui ó 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 aqui e faço aqui meio ponto alto assim faço uma correntinha de espaço uma laçada eu vou pegar agora vou pegar aquela laçadinha aquelas duas a gente que deixei aqui embaixo tá então aqui eu pego as duas lançadinhas aqui de baixo ok assim e faço aqui um ponto alto uma correntinha duas lançadas vou pegar aqui embaixo assim e faço um ponto alto duplo uma correntinha do uma duas três lançadas e pega aqui embaixo ó aqui embaixo ok e faço aqui um ponto alto triplo vai ficar assim ó tá bom aqui eu faço uma correntinha pulo 123 aqui no quarto ponto faço um ponto baixo faço uma correntinha e agora vou repetir a mesma coisa tá então primeiramente um ponto alto quadro de quatro lançadas aqui no ponto baixo assim tirando de dois em dois faça uma correntinha de espaço o próximo é o ponto alto triplo 1 2 3 3 lançadas ao invés de pegar aqui embaixo eu pego no de cima tá aqui em ok faço uma correntinha ponto alto duplo duas lançadas ao invés de pegar aqui embaixo eu pego no do meio aqui ó ok eu faço ponto alto duplo faço uma correntinha agora eu faço um ponto alto pegando aqui de cima o ponto alto eu faço um ponto alto 6 faço um ponto alto da 3 uma correntinha我觉得 sim legislative uma correntinha aqui embaixo faço um ponto alto uma correntinha um ponto alto duplo pegando aqui de baixo aqui ó tá assim uma correntinha agora é um ponto alto triplo 3 lançadas e pega aqui em baixo aqui assim tá o que fazer de novo numa posição ruim aqui meio complicado né faço uma correntinha por 123 aqui no quarto ponto um ponto baixo passa uma correntinha agora vou repetir a mesma coisa aqui no ponto baixo tá então eu só vou repetir aqui e já volto tá vai ficando assim ó e aqui no final vai ficar igual aqui no começo apenas metade tá bom então aqui ó pra terminar tá então primeiro aqui eu fiz ponto alto de 4 lançadas depois 3 lançadas duas lançadas o ponto alto e agora vou terminar assim ó fazendo uma correntinha tá e aqui ó no pezinho do ponto alto tem aqui ó bem aqui ó ok aqui embaixo ok aqui assim tá eu faço aqui meio ponto alto então é assim que eu vou terminar essa carreira ok agora vou fazer uma correntinha vou virar aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo faço uma duas três quatro correntinhas então agora eu vou trabalhar com um ponto alto duplo aqui tá então vou dar uma e duas lançadas tá vou pegar aqui em relevo pela pela frente tá em relevo pegando pela frente faço ponto alto duplo sem terminar duas lançadas pega aqui no seguinte fazendo a mesma coisa tá ponto alto em relevo em relevo duas lançadas e pega aqui o último e faço novamente ok deixa todos aqui na agulha vou dar duas lançadas agora eu vou pegar aqui nesta outra folhinha tá então aqui ó vou pegar aqui em relevo e faço aqui o ponto alto duplo sem terminar todas duas lançadas aqui no seguinte ponto em relevo e deixa que novamente na agulha eu vou fazer isso em todos tá aqui ó eu peguei duas vezes aqui três vezes e aqui quatro vezes só aqui onde tem um ponto alto tá ok assim então aqui ó fiquei com não contando aqui as correntinha tá ó 1234 aqui vou ficar um dois três quatro ok vou dar uma laçada vou arrematar aqui deixando dois na minha agulha e depois arremato novamente faço uma duas três quatro correntinhas eu venho aqui nesse espaço aqui faço aqui e faço um ponto baixo agora é só repetir um dois três quatro e começo novamente duas lançadas aqui eu pego o primeiro ponto em relevo pela frente duas lançadas aqui no ponto seguinte tá em relevo aqui meu terceiro ponto e aqui meu terceiro ponto e aqui meu quarto ponto ok agora eu faço novamente aqui do outro lado aqui uma vez aqui duas aqui três aqui três e aqui quatro aqui ó uma laçada arremato deixando dois na minha agulha e arremato tá passo uma duas três quatro correntinhas e pega aqui em cima nessa argolinha tá assim ok então é assim que eu vou seguir fazendo então aqui pra terminar a carreira eu faço as quatro correntinhas e aqui nessa argolinha tá eu faço um ponto baixo ok agora é só voltar a primeira carreira que é essa do leque tá então aqui eu faço uma correntinha viro aqui mesmo nesse mesmo lugar passa um ponto baixo de uma laçada eu venho aqui ó bem no meio tá e faço aqui o meu leque com sete pontos altos tá 23 aqui 4 5 6 e aqui 7 ok feito isso aqui onde tem um ponto baixo eu faço novamente ponto baixo do uma laçada eu venho bem aqui no meio e faço aqui novamente meu leque ok então é só repetir esta carreira e as demais então esse ponto fica assim tá com o relevo tá para frente ok então é isso se vocês gostaram deixa no joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau